Pô meus irmãos, boa noite, olha aí, tô no posto, ó, tá aí o Bruto, aí, botei uma rodona de alumínio aí nele, tamo abastecendo aí o grandão, beleza? Tamo abastecendo o grandão aqui, tô no posto Aldo aqui de São José dos Pinhaes, vou jantar e daí eu vou avaliar se eu engulo a noite adentro aí pra chegar a Guarulhos ou se eu pouso por aqui e saio na madruga, beleza? Forte abraço aí, saudades dos amigos também.